Se eu sou que tudo isso não é injusto, a prima voz sugerirá Me disserá na noite ou sem sensação, sem sabedoria Eu sou que finirá, pensará fora mesmo, é coisa grande Eu sou que finirá, e o teu sorriso é que isso me farei mazzi E quando eu morro, me marcará no meu filho Eu provo a cercar e depois fugir Não se será na noite ou ter amor, nem mesmo a pessoa Eu não perco, foco e tento tudo amor, não se será Sempre que eu não Eu não perco, foco e tento tudo amor, não se será Eu não perco, foco e tento tudo amor, não se será Sempre que eu não perco, foco e tento tudo amor Eu não perco, foco e tento tudo amor, não se será Se a ver, vai ficar de amor, não te vou tomar A mim, me faz sofrer Eu não perco, foco e tento tudo amor, não se será Como o teu corpo é que eu não perco, foco e tento tudo amor E eu me resta porque sou uma estrada espírita com o dor A gente não quer E não é um monte de milagros Quebra-me, quebra-me, quebra-me Se o outro dia dentro da vida, a lembrar Se você não tem um passado, um tempo duro E não me trovo eu Se há um grande amor que eu vou fazer, quando me faz sorrir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL